Olá, bailarinas! Boa noite! Hoje a nossa atividade é bem divertida e engraçada. Seguinte, nós estaríamos aí no abraço, lá no abraço, comemorando o carnaval. Porém, dadas as circunstâncias, foi tudo bloqueado, a gente não está comemorando. Mas eu sei até que tem algumas alunas que nem gostam muito de carnaval, não vão para a rua, não pulam e tal. Mas, pensando que é o momento de comemorar, é o momento de festa. A aula de hoje é a festa da sua maneira, a festa à sua maneira. Então, a gente vai pensar que nós estamos numa festa. Nós vamos pensar que nós estamos numa festa. Diana está dando a sua opinião a respeito da atividade. E aí, a gente vai colocar um acessório qualquer. Eu coloquei essa tiara aqui, de flores, né? Para poder ficar bem bonitinha. E aí, você vai colocar o acessório que você quiser, você vai tirar uma foto, você vai sambar, você vai fazer o que você quiser. Você vai mostrar a festa à sua maneira, ok? Eu sei que tem muitas meninas aí festivas e que gostam de dar uma sambadinha, de dar uma dançadinha. Então, eu vou querer vídeos e fotos. Vídeos e fotos. Se quiser colocar um acessório bacana, coloca um acessório. Se não quiser, fica com a sua roupinha de casa mesmo. Mas é muito importante vocês mandarem para mim a sua festa, ok? Então, vamos lá. Só para vocês sentirem o clima de como seria, de como se nós estivéssemos lá no abrace. Vai, pode ir, pode soltar. Então, vocês vão colocar alguns que vocês quiserem, vão colocar um acessório bacana, vão imaginar que vocês estão na sua festa e vão se divertir. Não tem certo, não tem errado. Tira uma foto com a sua família, tira uma foto com você sozinho, você na sua casa. Se vista da maneira como você quiser, ok? Sempre se aquele clima de festa. Sambi, dance da sua forma. E manda seu bicicleta e a sua foto para cá. Quero que todo mundo se divertindo, ok? Beijo no coração.